Não sou mais maiota, o que vê agora é do que eu amar. E o povo é feito uma mudança, a que tem esperança. Não sou mais maiota, o que vê agora é do que eu amar. Cheguei com meu novo batalhão, daqui pra frente seja o que Deus quiser. Que abençoe, Senhor São João, o teu glorioso São José. Que abençoe, Virgem da Conceição, o teu glorioso São José. Viva Nossa Senhora! Viva São José! Que o Senhor esteja convosco, Deus, que vos estimou na fé apostólica, vos abençoe pelo glorioso São Paulo em sua conversão, e vos adivinará minha vida. Amém! Aquele que vos quis instruir pela doutrina e o exemplo deste apóstolo, vos torne, por sua proteção, testemunhas da verdade para todos. Amém! Que a intercessão do apóstolo Paulo, cuja conversão hoje celebramos, que vos deu, por sua pregação, a firmeza da fé, possais alcançar a herança eterna. Amém! E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém! E te em paz, e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus! Amém! 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 Eu abenço o Senhor, e o sacado de amor esconder. A bendita se deve servir, e a música com meu ritmo de amor. E quero o amor, e quero o amor.